Olá, estamos começando o Saúde em Foco e hoje nós vamos conversar sobre o câncer de mama. É o tipo mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo. E segundo o Inca, Instituto do Câncer, são previstos 57 mil novos casos anualmente. E o diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento, como vamos conferir com a história da Regina, que descobriu o câncer com o autoexame das mamas. Vamos mostrar também que o câncer de mama é alvo de campanhas intensivas para a conscientização da população. O Saúde em Foco foi as suas e vamos responder as perguntas das nossas telespectadoras. Eu gostaria de saber se a prótese de silicone atrapalha na hora de fazer o exame da mamografia. E para isso, eu recebo a médica radiologista Selma Bauab, especialista em diagnóstico, que vai explicar para a gente os exames disponíveis para identificar o câncer de mama. Doutora Selma, muito obrigada por sua presença novamente no Saúde em Foco. É um prazer recebê-la novamente. Muito obrigada, Jaqueline. Eu que agradeço, porque é uma oportunidade muito boa de a gente poder conversar e tentar explicar um pouco o que nós podemos fazer para melhorar esse quadro que a gente tem do câncer de mama. Doutora, o câncer de mama responde assim, 30% das mortes de câncer de mama poderiam ter sido evitadas com o diagnóstico precoce e 95% dos casos poderiam ter aí uma chance de cura favorável, positiva, se também tivesse tido o diagnóstico precoce. Então, diagnóstico precoce é uma palavra, é uma frase-chave quando a gente fala em câncer de mama? Com certeza, Jaqueline, porque a gente não tem como prevenir o câncer de mama, a gente tem como detectar precocemente. Lógico que tem ainda aqueles casos hereditários, que existem algumas drogas que podem ser até preventivas, mas a gente está falando em população geral, não tem como prevenir, a gente tem como detectar precocemente. E a mamografia é um método, é assim, consagrado, é lógico que não é perfeito, como não existe nenhum exame perfeito no mundo, mas é um método que nós temos, que realmente já provou por inúmeros estudos, que ele consegue detectar precocemente e salvar vidas. A mamografia é um exame, é um entre vários que podem ser feitos, que são feitos para o rastreamento do câncer de mama, né? Mas ele é o mais antigo e ele aí pode evitar mortes por causa do câncer de mama, né, doutora? Ele é o antigo, ele é uma chapa do seio, né? Olha, ele é bem antigo, mas ele vem se aprimorando cada vez mais. A gente tem, assim, os aparelhos da década de 60, que já começaram a melhorar, não tem nem comparação uma mamografia daquela época com a mamografia de hoje, que hoje a gente tem detalhes muito melhores, a radiação muito mais baixa. Então, cada vez mais o exame vai se aprimorando e a gente consegue detectar mais precocemente e lesões menores nesse tipo de exame. Quer dizer, um equipamento que ele evoluiu com o passar do tempo. Evoluiu muito. Existe a mamografia analógica e digital. Qual é a diferença? Quando a gente vai fazer exame, né, analógico, digital, qual que é a diferença? Isso faz diferença num diagnóstico? Olha, a mamografia analógica é muito boa. Ela foi desenvolvida com um foco bem fininho e melhorou bastante a imagem. Só que, por exemplo, assim, ela tem os problemas de revelação do filme, então envolve um processo muito complicado que, às vezes, deteriora a imagem. E também, assim, ela queima a pele, assim, ou seja, a pele às vezes fica preta, você não consegue ver até a borda, enquanto que na mamografia digital você tem uma equalização da dose de radiação da imagem, que você consegue ver desde a porção posterior até a pele. Dá para você examinar, dá para olhar no computador, numa tela, que tem que ser uma tela especial de 5 megapixels para a gente conseguir ver bem com detalhes as imagens, e com lente de aumento, então você consegue estudar detalhadamente uma mama, a mamografia digital. Além disso, entre a mamografia analógica digital existe uma diferença. A analógica você tinha que guardar, lá nos Estados Unidos que eles não entregam o exame para paciente, eles têm que guardar no consultório, eles têm que alugar salas e salas para guardar aquelas imagens, porque elas são imagens físicas, né, são os filmes, enquanto que na digital você guarda no computador, num equipamento que tem uma memória muito grande, você guarda os exames da paciente, aí você consegue comparar automaticamente essas imagens, o próprio computador puxa a imagem, quem dispõe desse tipo de equipamento, que não é todo lugar que tem, mas você dispondo disso é excelente. A hora você faz a mamografia hoje, o próprio equipamento puxa as três últimas mamografias e compara em espelho uma com a outra, você consegue ver o que apareceu de novo, o que desapareceu, como é que está, como é que está, e isso é uma chave para o diagnóstico também. Então, existe a mamografia computadorizada também, que ela faz analógica, computadoriza e sai digital. Mas a digital mesmo é assim, a que é a mais moderna. Doutora, nós temos a participação de telespectadora no Saúde em Foco, nós vamos saber a pergunta da Selma e da Vanderlene. Vamos acompanhar. A partir de que idade deve ser realizada a mamografia? A partir de que idade é bom começar a fazer a mamografia? E qual é a importância? Bem, doutora Selma, a gente viu aí a Selma, né, sua chará, doutora, e a Vanderlene, querendo saber a partir de que idade é bom começar a fazer exame e fazer a mamografia. Olha, a idade recomendada pela Sociedade Brasileira de Mastrologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e outras entidades americanas, é que se comece a fazer a mamografia a partir dos 40 anos de idade. No Instituto Nacional do Câncer, o INCA, eles recomendam, ou o Ministério da Saúde, recomenda que seja iniciado aos 50 anos. Então, aí existe uma controvérsia, mas nós seguimos as recomendações dessas sociedades, que eu mencionei antes, que me recomendam que seja realizado a partir dos 40 anos, que é uma idade que é das 40 às 49, também diminui a taxa de mortalidade, é menos do que nas idades mais avançadas, mas é muito bom porque é uma idade que a mulher ainda tem muito a produzir, e se ela conseguir detectar precocemente e se curar, ela vai ter ainda muitos anos de vida produtiva pela frente. Com relação a fazer o exame e há aquele aperto na mama da mulher, e muitas mulheres, obviamente, reclamam, não gostam, porque dói. Por que aperta tanto a mama? Olha, essa pergunta é muito boa porque todas as mulheres se queixam disso. E, na verdade, por que a gente tem que fazer isso? Porque a mama é uma estrutura que tem densidades de tecido muito próximas entre si. Por exemplo, você vai fazer um raio-x da mão, tem osso, ou você vai fazer do pulmão, tem ar e tem osso. Então, são densidades radiológicas muito diferentes. Então, dá para você fazer um raio-x que tem contraste. Na mama, o que a gente tem? A gente tem tecido conjuntivo, tecido glandular e tecido adiposo. Então, o que dá contraste na mama é o tecido adiposo, é o tecido gorduroso. Então, outra coisa, a mama é uma estrutura cônica. Então, na hora que a gente comprime, o que a gente está fazendo? Deixando a mama na mesma espessura, de forma que o raio-x entre homogeneamente nessa mama. A gente está afastando as estruturas que têm essas densidades tão próximas uma da outra. Então, a gente afasta as estruturas para não simular, porque quando uma estrutura fica em cima da outra, às vezes simula uma lesão que não tem. Então, quando a gente comprime, as estruturas se separam, a gente tem maior visibilidade. Então, a gente diminui também a taxa de radiação, porque a mama fica mais fina. E, além disso, a gente evita que a paciente se mexa durante o exame. E aí a imagem não sai tremida. Então, quer dizer, não é que seja uma coisa ruim a compressão. A compressão é uma coisa boa, que o exame fica melhor. E assim, a gente não comprime muito, comprime o tanto que dá. Mas, assim, existem regras dentro da radiologia, o tanto que é a mínima compressão e o tanto que é a máxima compressão. Então, não é uma coisa também aleatória. E é bem rapidinho, né, doutora? Muito rápido. Questão de segundos, essa compressão, né? Segundos, exatamente. Realmente não é nada confortável, mas é muito rápido. Rápido, exatamente. Bom, nós vamos a mais uma pergunta de uma telespectadora. A radiação emitida pelo exame da mamografia, ela faz mal à saúde? Olha, a radiação da mamografia é muito baixa. É uma radiação que, inclusive, com o passar dos anos, com a modernidade dos equipamentos, ela foi diminuindo muito. E ela é feita uma vez por ano. Obviamente, a radiação é cumulativa, então, por isso também a gente evita fazer em mulheres mais jovens. Por quê? Porque é cumulativa, a gente não vai fazer mamografia em mulheres abaixo dos 40 anos, a não ser que no ultrassom a gente encontre uma lesão suspeita que precisa de fazer uma mamografia. Mas, assim, na rotina, nós não fazemos. Para não acumular essa radiação e porque antes dos 40 anos a mama também é muito densa, geralmente, e não dá para ver tudo o que a gente quer ver. Então, não tem perigo. A gente pode fazer a mamografia anualmente. Essa radiação é menos do que andar, não sei quantas horas de avião, tomar sol, não sei quanto tempo. É assim, já foram feitas várias comparações. Não é uma radiação nociva. A gente pode ficar tranquilo e fazer anualmente. A radiação, ou esse aperto da mamografia, ou então a mulher que teve um trauma na mama, bateu a mama, isso pode ocasionar câncer? A mulher pode pensar que isso pode ocasionar um machucado que vire câncer ou não, doutora? Não. Geralmente, o que acontece? Às vezes a paciente tem um trauma na mama, ela dá uma batida, por exemplo, na maçaneta da porta, e ela não tinha percebido que ela tinha um nódulo. Aí ela põe a mão na mama porque ela bateu e encontra o tumor e às vezes ela fala, puxa vida, foi a batida. Mas, normalmente, o que a gente percebe é uma coincidência. Graças ao trauma, ela percebeu que tinha alguma coisa. Não é que o trauma... Lógico, você pode ter um hematoma, mas isso regride, normalmente. Exatamente. Agora, falar assim que o trauma causa câncer, não. Sim. A senhora disse também sobre as mamas densas, é um desafio aí para o diagnóstico e o rastreamer. O que é uma mama densa? Isso é também uma pergunta boa porque todo mundo pergunta, o que é isso que eu tenho mama densa? Mama densa é aquela que não tem gordura, quase não tem gordura ou tem pouca gordura. Então, a mama, você faz a radiografia e às vezes você tem até um nódulo palpável e não aparece na radiografia. Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender, que é uma limitação do método. A mama densa não tem gordura. O que dá o contraste na mamografia? É a mama densa. Vamos supor, o branco no preto, o branco no cinza. Quando não tem gordura, fica mais ou menos muito branco. Então, é difícil, a densidade do nódulo às vezes é a mesma do resto da mama. Não tem contraste, aí você não consegue ver. Então, o que é necessário quando a mama é densa? Complementar o exame com a ultrassonografia. Porque a ultrassonografia é uma ferramenta muito importante, muito acessível, que nos ajuda muito para complementar a mamografia. Quando a gente vai fazer o exame, nós temos que responder também aquele questionário que vem diversas perguntas, dentre elas, se há casos na família. Por que, doutora, esse questionário e essa pergunta em específico? Porque a mulher que tem uma parente ou duas parentes de primeiro grau, com idade abaixo da menopausa, que tiveram câncer de mama, é uma mulher de mais risco. Então, nós vamos ter mais cuidado. O médico dela vai pedir o exame com mais critério, mas, às vezes, mais vezes, vai acrescentar, às vezes, a ressonância magnética, dependendo do risco que essa paciente tem. Então, não é falar assim, ah, minha avó, ou então, a minha parente de 90 anos teve câncer de mama. Não é assim. É aquela mulher que teve uma parente de primeiro grau, mãe ou irmã ou filha, teve câncer de mama antes da menopausa, essa mulher tem um risco aumentado. Agora, a gente tem também que prestar atenção que três quartos das pacientes que têm câncer de mama não tem ninguém na família. Então, às vezes, a pessoa fala, ah, eu não tenho porque não tem ninguém na minha família. Mas não é assim. Só que a que tem essas parentes de primeiro grau que tiveram câncer de mama numa idade mais jovem, a gente presta mais atenção, toma mais cuidado, faz exames a mais, às vezes, para ter certeza que ela não tem o câncer hereditário. Nós vamos agora à pergunta da Sabrina. Eu gostaria de saber se a prótese de silicone atrapalha na hora de fazer o exame da mamografia. Olha, Sabrina, o implante de silicone, ele atrapalha um pouco, sim. O que acontece? Existem até artigos que falam que até ajuda na palpação porque empurra o tecido para frente e fica mais fácil de palpar. Mas tem lesões que não são palpáveis e que a prótese, ela atrapalha porque ela pega bastante espaço dentro da mama. E a gente tem que fazer, em vez de quatro radiografias, a gente faz oito. Porque tem que puxar a mama para frente. Primeiro faz a radiografia com a prótese, depois afasta a prótese para trás, puxa a mama para frente e faz outra radiografia, tanto na crânio caudal quanto no perfil. Então, a gente tem oito radiografias e essa manobra é uma manobra consagrada feita por um radiologista dos Estados Unidos chamado Weckland há muitos anos e que com isso a gente consegue ver mais. Mas não é como uma mama sem silicone. Agora, o silicone não causa câncer, não tem nada assim que tenha este problema. Só fica um pouco mais difícil, mas não que seja um fator impeditivo. Isso não. Doutora Selma, nós vamos a mais uma pergunta da nossa telespectadora, a Gessine Paula Borges. Eu gostaria de saber se o autoexame pode substituir a mamografia. Então, a Gessine, doutora, gostaria de saber se o autoexame pode substituir a mamografia. Olha, o autoexame é um exame bom para a pessoa conhecer as próprias mamas. É um exame que detecta na normalidade, às vezes, quando ela já está com quase um centímetro. Então, é um bom exame, a gente não descarta. Não é uma coisa que antigamente se incentivava muito. Hoje, mesmo o Instituto Nacional de Câncer nem incentiva tanto, mas é um exame que, lógico, que é importante, porque muitas lesões são encontradas no autoexame. Mas o que a gente quer encontrar são lesões, às vezes, que não estão nem palpáveis, que são tão pequenas, tão precoces, que a gente vai encontrar na mamografia, ou no ultrassom, na ressonância magnética. Então, o autoexame é importante, mas ele não substitui os exames. Eles se complementam, tanto o autoexame, quanto a mamografia, ultrassom, a ressonância, nos casos indicados, claro, que vão fazer esses exames. Cada caso é um caso, um médico, ginecologista ou mastologista que vão indicar qual exame é para cada paciente, para cada mulher, mas um não substitui o outro. Sim. Nós vamos conhecer agora a história da Regina, que ela foi diagnosticada com o câncer de mama e tudo começou com o autoexame. A reportagem é de Mariana Dyer. A confirmação do diagnóstico de câncer de mama pegou Regina de surpresa. Ela descobriu a doença em 2009, durante o autoexame das mamas. Foi a primeira vez que eu fiz e foi uma coisa bem inusitada, assim, para mim, entendeu? E eu fiz, achei e de manhã eu já procurei uma prima que mexe com o ultrassom e mamografia e fui ver se era realmente. Daí a gente fez os exames e descobrimos que era e fiz a biópsia e 20 dias depois eu operei. Apesar do susto, Regina encarou o tratamento com tranquilidade. Eu acho que grande parte da minha recuperação e do meu pós-operatório durante o período de quimioterapia foi tranquilo, foi importante para mim, porque eu não passei mal. Eu acho que isso se deve ao fato de eu ser uma pessoa que pratica atividade física sempre, entendeu? Eu fazia acupuntura na época e continuei fazendo, isso me ajudou muito, então eu não passei pelo mal-estar que as pessoas passam pela quimioterapia. Eu fiz mastectomia total, bilateral, por conta, por opção, entendeu? E eu acho que as pessoas não têm que ter medo. Tire, coloque silicone, fica ótimo, entendeu? Não atrapalha a vida de ninguém, sabe? Continue sendo feliz, acreditando e fazendo sua parte, que eu acho que é importante. Doutora, então a gente viu a história da Regina, que identificou o câncer de mama com o autoexame. Então a mulher deve ter essa postura atenta às mamas, às sinais de alterações. Sim, eu acho que isso é uma coisa importante, que a mulher tem que ter cuidado com ela mesma, ela da mesma forma que cuida do cabelo, da unha, perceber alguma alteração na mama, ficar atenta e procurar sempre fazer seus exames anualmente, ir ao ginecologista, fazer o seu autoexame, não precisa ficar assim neurótica todo mês, aquela coisa. Mas é importante conhecer a própria mama para ver se quando tiver alguma alteração, que isso aqui não tinha, agora eu tenho, então alguma coisa está acontecendo. Sinais como alteração na pele, doutora, quais são os sinais visíveis que a mulher pode perceber e procurar ajuda médica para tirar dúvida? Olha, assim, sinais, normalmente é um nódulo que a pessoa palpa, às vezes é só um cisto, muitas vezes não é nada demais, então não é para ficar um pânico porque palpou um nódulo. Não, vamos ver o que é primeiro, né? Então, geralmente, o mais comum é palpar um nódulo. Agora, tem outros sinais como sair secreção espontaneamente pela papila, pelo mamilo, por exemplo, acorda com a camisola suja de uma secreçãozinha ou sanguinolenta ou laranjadinha ou amareladinha, mas assim, espontânea. Quando é espontâneo, a gente se preocupa. Quando é só quando aperta, não tem problema, mas espontânea. Às vezes o sutiã está sujo, então tem que procurar também ajuda do médico. E uma coisa maior pode ser assim, quando começa a entrar o mamilo, ele retrair, às vezes uma vermelhidão, que às vezes é só uma mastítica, só uma inflamação, mas também pode ser um sinal de tumor. Às vezes a pele fica parecendo uma casca de laranja. Ah, isso, casca de laranja. Mas isso já é uma coisa mais para frente. Mais para frente, né? Doutora, agora com relação às diferenças de nódulo, cisto e também calcificação que a gente vê, às vezes, escrito nos exames. Como que a gente pode entender? Isso também é uma pergunta super comum, mas eu tenho nódulo ou eu tenho cisto? Bom, é assim, o nódulo pode ser cístico ou sólido. Então, às vezes a gente palpa um nódulo ou um caroço, a gente fala, né? E agora, o que tem dentro dele? Ele é sólido, ou seja, ele é seco, uma massa sólida, ou ele tem líquido dentro? Então, a gente olha no ultrassom. Ultrassom que mostra para a gente. A mamografia mostra o nódulo. Aí nós olhamos no ultrassom e vemos se ele é sólido ou se ele é cístico. Se ele é cístico, é só um cisto que pode evoluir, pode involuir, ou se começar a doer, pode ser funcionado, que é só, eu falo, é uma injeção ao contrário. A gente puxa o líquido, tira e ele seca. Pode voltar ou pode não voltar. Isso aí, 30% pode recidivar, outros não. Mas, então, tem essa diferença. E o nódulo sólido, ele pode ser benigno e pode ser maligno. Então, vai depender das características dele. As margens, a forma, tudo isso vai mostrar para nós se o nódulo vai dar uma sugestão, se precisa fazer biópsia ou não. E as calcificações, nós também temos as benignas e as malignas. Então, às vezes, a gente faz biópsia de calcificação para distinguir qual que é benigno e qual que é maligno. Mas, assim, o que nós vamos estudar? A forma, a distribuição dessas calcificações da mama. E isso a gente vai ver na mamografia. O ultrassom não vê essas calcificações. Doutora, quando faz exames e a mulher é chamada novamente para repetir os exames, isso dá um medo tremendo? A mulher deve se preocupar? O que significa isso na conta médica? Olha, isso aí é um cuidado que o médico tem com a paciente. Não é para ela ficar preocupada. O que acontece? Às vezes, a gente tem aquilo que eu falei no começo, sobreposição de tecidos e a gente precisa ver se aquilo lá é real ou se é só um tecido que está em cima do outro simulando uma imagem. Então, a gente repete, assim, fazendo uma radiografia ampliada, que ela amplia duas vezes ou uma vez e meia, dependendo do equipamento, e a gente enxerga aquilo lá um pouquinho melhor ou então calcificações. Às vezes, você vê as calcificações, não dá para saber direito as características delas, porque elas são muito pequenininhas. Então, a gente faz também radiografia ampliada para estudar. Ou você descarta ou pede uma biópsia aqui e lá. Então, quer dizer, é para estudar melhor. Então, a paciente que vai ser chamada de novo, ela não precisa ficar preocupada, porque a grande maioria é mais por cuidado, por zelo, porque o médico está presente ali na hora, ele aproveita com a presença da paciente também para ele poder fazer isso. não ter que, às vezes, chamar, porque ela fica mais assustada ainda com se a gente tem que telefonar, mas isso não é nada. É cuidado que o médico está tendo com o exame dela. Doutora, a senhora disse em biópsia. Quando se fala em biópsia, não quer dizer que já é o diagnóstico de câncer, né? Não, de jeito nenhum. Olha, das biópsias que a gente faz, na literatura, você vê que 30% só vão dar positivo, o resto, ou às vezes até menos. O resto é benigno. Então, a gente faz a biópsia nos casos que a gente tem o BHADS 4 para cima, porque a gente tem a categorização das lesões vai do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 no BHADS. Quando é do 4 e o 5, tem que fazer biópsia, mas não quer dizer que a pessoa tenha câncer. Para você ter uma ideia, no BHADS 4, a chance de malignidade vai de 4 a 94% de chance. Quer dizer, então, é um leque muito grande, você entendeu? Então, a gente não precisa ficar assustado porque deu o BHADS 4. Calma, vamos fazer a biópsia e vamos ver. E das biópsias, 30% ou menos é que vão dar positivo. Com relação ao ultrassom e à ressonância também como instrumentos diagnósticos, a senhora poderia nos esclarecer a diferenciação deles e em que casos eles são recomendados? Olha, o ultrassom é uma ferramenta maravilhosa. Eu gosto demais do ultrassom porque ele, além dele ser o primeiro exame que a gente faz na mulher jovem, ele é o complemento ideal da mamografia. Então, a mamografia é o método mais importante que a gente tem. O ultrassom é o complemento ideal da mamografia, principalmente da mama densa, e é o exame que se faz na mulher jovem, antes dos 40 anos de idade. Aí, depois que se a gente fez o ultrassom, deu alguma coisa que suspeita, e fazemos a mamografia antes dos 40 anos, senão ficamos no ultrassom. E a ressonância magnética é uma maravilha de um exame. O problema é que ele é um exame muito caro e muito demorado. Então, essa que é a razão de não se fazer também em massa, como se faz a mamografia, como a gente faz bastante ultrassom. Então, e também não é indicado para todo mundo. A ressonância magnética não é um exame de rastreamento para qualquer pessoa. De rastreamento é quando a mulher é de alto risco, e um risco calculado pelo médico, então ele vai mandar fazer. Ou quando ela já tem um diagnóstico de câncer, ele quer saber a extensão da lesão, ou então para avaliar a resposta também à quimioterapia neodinuvante. Nós vamos a mais uma reportagem da Mariana Dyer, porque tem essas campanhas intensivas para alertar as mulheres sobre o câncer de mama. E ela foi conhecer uma dessas campanhas de conscientização, uma campanha feita na nossa comunidade. Todos engajados na mesma causa. Essa empresa de Rio Preto apostou na campanha de conscientização para fazer o alerta sobre o câncer de mama. Nessa empresa, grande parte da equipe é formada por homens. Mesmo assim, os colaboradores foram incentivados a participar da campanha. Eles atuam como multiplicadores das informações. O nosso objetivo, por ser nosso departamento de obras aqui, ser quase 100% do nosso grupo ser masculino, então realmente a conscientização começa a partir deles também levando para a família, para as esposas, para as mães, para os filhos também, essa conscientização. Essa foi a forma que o setor de marketing da empresa encontrou para chamar atenção para a doença, que também pode atingir os homens e que afeta tantas mulheres. A conscientização serve para que todos lembrem da importância do diagnóstico precoce, não só durante a campanha, mas em todo o ano. Então, a gente viu essa campanha nessa empresa em que todos os homens estão de rosa para conscientizar, lembrar as mulheres dessa prevenção, do cuidado com a mama, né, doutora? É importante, né? Muito importante. E o que há de novo hoje, a ciência está estudando, no diagnóstico do câncer de mama, novos equipamentos, novos procedimentos, doutora? Olha, na mamografia, o que tem de mais recente é a tomossíntese, que é a mamografia, a primeira evolução da mamografia digital. Então, é uma mamografia que ela faz em ângulos, e depois o equipamento, o computador reconstrói as imagens de um em um milímetro. E então, a gente, numa mama que tem 5 centímetros de espessura, a gente tem 50 imagens para avaliar. Isso diminui a sobreposição de tecidos, diminui ter que chamar a paciente de volta para repetir alguma imagem, porque o próprio exame já espalha essas estruturas, a gente enxerga melhor. Dá para detectar mais câncer. Então, já tem bastante trabalho mostrando que detecta mais câncer e que chama menos paciente de volta para repetir alguma imagem. Tem também a mamografia com meio de contraste, que injeta um contraste igual na tomografia. Tem a combinação da mamografia com a tomossíntese. Isso ainda não está no mercado, a tomografia com a tomossíntese ainda não está aqui. O meio de contraste já tem. A tomossíntese nós já temos aqui em Rio Preto. A ressonância magnética com o protocolo abreviado é uma coisa que está sendo estudada também para demorar menos, porque às vezes tem paciente que não aguenta ficar muito tempo dentro do equipamento. Além disso, tudo que evoluiu, o ultrassom, o tanto que evoluiu, hoje a gente consegue ver coisa tão menor do que via antigamente, com tanto mais detalhe. E mesmo a ressonância magnética também evoluiu muito. Então, todos esses exames estão cada vez mais modernos e surgindo cada vez mais coisas que podem nos ajudar a melhorar o diagnóstico precoce. Que ótimo. Doutora, muito obrigada por sua presença no Saúde em Foco. Eu que agradeço. Novamente. Muito obrigada, foi um prazer. Então, o Saúde em Foco de hoje falou sobre o câncer de mama, a importância do diagnóstico precoce. Espero que você tenha gostado. Você pode assistir esse programa no nosso canal no YouTube, TV Câmara Rio Preto, e também outros Saúde em Foco com outros temas. Muito obrigada por sua atenção e até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Foco